E aí pessoal, beleza? Paganari trazendo pra vocês um videozinho de algo que vazou aí pra gente, já com a estimativa de tiros e primogênios que a gente vai receber lá na 4.3 do Genshin. E sim, já dá pra gente calcular isso aí e ter uma noção de quantos tiros a gente vai ter. Bom pra você já ir se preparando pra tirar aquele personagem que você tá esperando lá na frente. Belezinha? Então agora sem mais enrola, vamos pro nosso vídeo. Então vendo essa imagem que está aparecendo aí na tela, eu sei que vocês não estão entendendo bolhufa do que tá escrito ali. Mas basicamente ali tá mostrando pra gente, ó. Na esquerda que a gente vê lá aquela quantidade bem grande de gemas assim, 2.500 e pouco, 3.700 e pouco. São missões que a gente faz, tipo, por exemplo, todas as gemas que você vai pegar em exploração, gemas que você vai pegar nisso, naquilo, evento, correção de erro, sabe? Esse tipo de coisa. Mas no geral falando, se a gente traduz isso porcamente assim só pra mandar de uma vez, pro player free to play a gente vai ter aí 51 tiros. E isso na 4.3. Ao total, né? Somando as duas metades você vai conseguir 51 tiros. Se você tiver a benção, aí já vai subir de 51 pra 75 tiros. Visto que com a benção você ganha 90 gemas por dia. E se você tiver o passe, e a benção, é claro, né? Se tiver a benção e o passe já vai pra 83 tiros. E ali do lado temos um total de quantos tiros também normais a gente vai ter, ó. Serão 10 tiros do mochileiro. E a quantidade de tiros que a gente vai ter bonitinho para os free to play, lá na direita, 51 e 10. Benção, os 75 lá do outro lado. E benção e passe, os 83. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sair mais algum conteúdo interessante e relevante eu vou trazer pra vocês. Já comenta aí o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, 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 tchau.